Salve aí galera, empresa está fácil, hoje vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês como montar a roda ou a calota do Renault Quilt, que é apenas três furos e é bem complicado para montar, então acompanhe aqui o vídeo, como que a gente faz aqui na loja. Bom, no compartimento aqui do estepe, você vai encontrar aqui o pino auxiliar de montagem, fica aqui junto, onde o parafuso que prende a roda do estepe e com esse pino auxiliar de montagem, você vai soltar um dos parafusos da roda, levanta o carro no macaco, deixa a roda suspensa, solta um parafuso original e vai colocar esse pino auxiliar de montagem, então vai ficar ali fixo, segurando a roda, solte os outros dois parafusos e você tem um guia aqui agora, que é o pino de de montagem, então com ele você centraliza a roda, centraliza a calota e vai poder prender dois parafusos, facilitando assim o serviço para que possa centralizar a roda e a calota, após prender esses dois parafusos aqui, originais, você já pode soltar o pino auxiliar de montagem e voltar o parafuso original. Se o vídeo foi útil, curte aí para a gente, se não é inscrito no canal, se inscreva, forte abraço a todos e até o próximo vídeo aí galera, valeu!